Uma importante reunião foi realizada nesta terça-feira na sede da Prefeitura de Alto Araguaia com os profissionais da saúde. Eles trataram do cronograma de combate ao mosquito da dengue. O coordenador da Atenção Básica, Cleomar Vilela, dá detalhes do que foi discutido. Nessa reunião, nós nos reunimos aqui com a equipe da Atenção Básica e do Hospital Municipal para a gente definir um fluxo sobre os pacientes que procuram as unidades ou o hospital com sintomas de dengue. Então foi decidido aqui que a gente vai estar tomando algumas decisões a partir de hoje com relação a esses pacientes que procuram as nossas unidades. Esses pacientes, se eles tiverem alguns sintomas de dengue, como por exemplo febre, dores articulares, dores nos olhos, vômito, uma possível diarreia, eles devem procurar as unidades básicas de saúde, os nossos PSFs aqui da unidade, aliás, da cidade. Esses pacientes, eles chegando nas unidades, eles terão prioridade nos atendimentos. A gente vai estar deixando todos os dias algumas vagas de emergência destinadas somente a esses pacientes com sintomas de dengue. Então a gente pede à população que, tendo algum sintoma, procure primeiramente os nossos PSFs, ao invés de estar indo no hospital municipal. Nosso hospital municipal, ele é destinado a atendimentos de urgência e emergência. Infelizmente, a gente está tendo uma superlotação lá desses pacientes com sintomas da dengue. Nós estamos divulgando agora, essa semana passada, essa semana, um mutirão que a gente está fazendo de limpeza com caçamba, com recolhimento de entulho, com os agentes entrando nas casas, fazendo limpeza dos terrenos, detectando focos. A população agora aqui, algum morador que tiver o seu quintal sujo, ele vai estar sendo notificado. Se, numa próxima visita, ele não tiver feito a limpeza, ele vai estar sendo multado. Então, isso que a administração, que a prefeitura está fazendo, é somente para benefício da população. A gente quer que a população se conscientize que a dengue é uma doença grave, que pode levar à morte. E aqui em Altaraguá, a gente já está tendo casos graves. Semana passada, nós já tivemos três casos graves de dengue. Inclusive, um paciente já foi interno na UTI, com caso grave de dengue. Então, para a gente não estar tendo nenhuma complicação grave com possível morte, nós estamos fazendo essas ações de limpeza, de conscientização. Então, aqui a gente está fazendo nada mais que um pedido à população. Tendo algum sintoma, procure as nossas unidades, tá? Ao invés de estar indo no hospital, primeiro vá aos PSFs. Lá vai ter uma equipe habilitada para estar atendendo. Se necessário, vai estar fazendo uma hidratação, primeiramente oral. Depois, uma hidratação venosa, se o paciente houver necessidade. Se tiver necessidade, esse paciente vai ser encaminhado para o hospital para estar fazendo um hemograma, para realmente detectar se esse paciente está com dengue ou não, para ele ser tratado adequadamente.